Estudantes interessados em aprender francês podem se inscrever no curso online Francês Sem Fronteiras. São 1.500 vagas para alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais, estaduais e de institutos federais. O curso é gratuito e as inscrições vão até 8 de dezembro no endereço isf.mec.gov.br. Legenda por Sônia Ruberti